Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal é o seguinte, eu espero que vocês estejam tudo na santa paz, com muita saúde, com muita paz, muita harmonia na casa de vocês aí e que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe muito vocês aí que estão acompanhando o meu canal, eu quero agradecer o fundo do meu coração, essa gentileza de você estar se inscrevendo no canal da gente aí, fico muito agradecido mesmo, você que aí não mora no Brasil, que está também acompanhando a gente aí, muito obrigado, muito obrigado mesmo, viu? E você também que não é inscrito, que está acompanhando a gente mesmo sendo inscrito, eu aconselho que você se inscreva no canal, pois esse canal vai estar disponibilizando muita coisa interessante, muitos assuntos até meio que polêmicos, muitas coisas, projetos voltados à energia e eu aconselho que você se inscreva no canal. Como eu disse pessoal, esse vídeo não está voltado a CNC, esse vídeo está voltado a programação, ou seja, esse vídeo é a introdução do curso de programação em PIC, né? Então eu quero de antemão agradecer também as pessoas que estão deixando seus comentários, né pessoal? Então isso é muito importante e quero também agradecer em particular as pessoas que me solicitarem esse curso, né? Porque isso é muito importante a gente está desenvolvendo uma coisa e sabendo que aquilo vai ser útil para alguém, né? Mesmo você aí que também não deixou seu comentário e fique à vontade para poder você assistir à vontade esses vídeos aí e criticar, elogiar, faça o que bem me aprovê. Mas então é isso pessoal, eu quero já ir avisando o seguinte pessoal, esse curso é um curso voltado para toda a classe de pessoas, é um curso que eu vou falar do básico mesmo de programação, né? Claro que é um curso não de programação para aplicativos de computador, mas é um curso de programação para PIC, né? PIC na verdade é uma sigla que descreve os processadores da Microchip, né? Então pessoal é o seguinte, você aí que não sabe o que é isso, o que que é exatamente programação para PIC, nada mais é pessoal do que programar para um circuito integrado, né? Então a gente que é técnica eletrônica, eu mesmo já há mais de 20 anos eu venho prestando serviço para o pessoal aqui da minha cidade e desenvolvo programas para computadores já há mais de 8 anos, né? De 8 a 10 anos por aí, não estou bem certo. Então eu quero dizer para você o seguinte, há algum tempo atrás, cerca de um ano e meio, dois anos atrás, eu vi que eu precisava de aprender a programar para processadores, então e os meus projetos era tudo com circuitos integrados dedicados, então eu comecei a prestar atenção que se eu tivesse o conhecimento de dizer para uma peça o que que ela ia fazer, isso seria muito interessante. Então para você que não sabe o que é isso pessoal, programar para um processador é você dizer para peça literalmente o que que você quer que ela faça, então existe uma diferença bem grande entre você pegar uma peça que ela é fixa, né? Ou seja, como o famoso integrado dedicado, né? E projetar um circuito com ele, você vai ter que ser sujeito à peça, né? Já no processador não, você que diz o que que ela vai fazer. Então isso é muito empolgante, muito empolgante mesmo, então quando você consegue aprender a ordenar uma peça, ou seja, dizer para ela o que que você quer que ela faça, aí os seus horizontes ficam de uma forma muito ampla, né? E eu quero dizer também pessoal o seguinte, existe muitas pessoas que às vezes tem vontade de montar os seus próprios projetos, né? Porque é divertido, só que às vezes a pessoa não entende nada de eletrônica, não sabe o que que é energia, né? Eu vejo o projeto no YouTube às vezes de pessoas tentando produzir energia do ponto zero e esquece que a energia tem muitos componentes para poder realmente ser uma coisa aproveitável, né? Porque tem a voltagem e tem amperagem, né? Mas é isso pessoal, eu não vou aprofundar nesse detalhe agora, porque isso eu vou falar mais quando eu estiver falando sobre o projeto de que eu vou estar lançando sobre geradores, né? Aliás, eu vou desenvolver um gerador aqui para ir junto com vocês e eu quero que o comentário de vocês, eu quero a participação literal de vocês nesse gerador, isso vai ser muito legal. Então, muito e breve eu vou estar iniciando essa série então. Deus está preparando as coisas que precisa, é umas coisas bastante até caro, né? Eu tenho investido um bom dinheiro já nesse projeto, já há muitos anos eu venho projetando esse projeto e só agora Deus deu condição para a gente estar então fazendo, comprando as peças que precisa para esse projeto. Vai ser um projeto bem audacioso e eu tenho certeza que muitas pessoas vai me criticar, pois se trata de um projeto bem audacioso mesmo. Mas então é isso pessoal, eu quero pedir desculpa para as pessoas que que já são programadores, pois eu vou estar falando de coisa muito básico, né? Nas primeiras aulas desse curso, então pode ser que as pessoas que já sabem programar, vai ficar até entediado, vai pensar, poxa, porque o cara não pula lá para frente logo, não fala de coisa que seja útil. Mas é como eu disse pessoal, eu quero passar esse curso para que atenda todas as pessoas, que é triste a gente não saber de nada, a gente ser leigo no assunto e não encontrar nenhum tutorial, nada que explique de uma forma que a gente possa entender, né? Eu costumo dizer o seguinte pessoal, não existe ninguém burro. O maior cientista, né? Já existiu muitos cientistas, pessoas muito inteligentes, mas o que eu sempre penso o seguinte, eu quando vejo uma coisa complexa, eu sempre boto na cabeça uma coisa, se a pessoa que fez isso aqui, ele tem um cérebro, Deus deu um cérebro para ele e ele conseguiu, eu também tenho um cérebro que Deus me deu, então eu sou capaz. Então o conselho que eu dou é isso pessoal, você que vai iniciar nesse mundo de programação, não desista não, não fica pensando assim, ah, eu não consigo, não posso, não. Pensa o seguinte, não, eu posso, eu consigo e eu vou em frente, porque Deus te deu a mesma capacidade de qualquer cientista. Por mais entendido que seja um cientista e você tem um cérebro na sua cabeça capaz de aprender exatamente que nem ele aprendeu. Então é isso pessoal, eu costumo dizer isso, ninguém é burro, não, apenas as pessoas não encontrou uma explicação de uma forma que ele pudesse entender. Tem pessoas que explicam, 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 explicam e você nunca consegue entender, por quê? É porque você é burro? Não, de jeito nenhum. É porque você está ouvindo umas palavras que você não consegue entender daquele ângulo de visão. Então a pessoa tem que fazer explicações de uma forma simples, objetiva, né. Mas então é isso pessoal, chega de tanta conversa e vamos então conhecer a interface gráfica, né, do Micro Pascal. Eu não vou tá explicando para vocês como instalar o programa ou coisa desse gênero, porque isso é o básico, né, ou seja, isso é muito simples, mas é como instalar qualquer programa. Você vai estar baixando esse programa da empresa em questão, eu vou estar mostrando daqui a pouco, instalar é muito simples. Mas então é isso pessoal, vamos conhecer então a interface gráfica do Micro Pascal. Bom pessoal, estamos aqui então com o Micro C, aliás, o Micro Pascal aberto, e vamos aqui criar um novo projeto. E para você baixar esse programa pessoal, tudo vocês tem que fazer é vir aqui no navegador, digitar aqui, baixar Micro Pascal, então você vai ter vários links aqui para você estar baixando. Mas como eu gosto de facilitar as coisas para vocês aí, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para você estar baixando o pacote completo que eu uso aqui, né, e com algumas informações extra. É... É o seguinte pessoal, vamos então aqui agora criar um novo projeto, né, então para você aí que está iniciando agora, e não sabe nem o que é um compilador, compilador pessoal, nada mais é do que um programa que faz a compactação, né, ou seja, ele faz a conversão da linguagem de programação na linguagem que o processador possa entender. normalmente em hexadecimal ou em binário, né, então é isso. Linguagem de programação nada mais é do que a linguagem criada por alguns especialistas que facilita a vida nossa para poder estar inserindo aquilo que nós desejamos que essas peças façam, ou o programa em questão que vai trabalhar em um computador, né. Como eu disse, eu desenvolvo programas para computador já há um bom tempo e e venho sempre desenvolvendo na linguagem Pascal, usando o compilador Delphi, né. Tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo usam esse compilador, pois se trata de um compilador muito poderoso, né, então é isso. Vamos então aqui criar aqui um novo projeto para nós iniciar nossa aula então. vamos colocar aqui do jeito que eu já coloquei aqui aula 1 para adiantar um pouco e aqui vocês vão clicar para localizar então a pasta que vocês vão estar querendo salvar todos os arquivos do projeto de vocês, né, do software que você já está desenvolvendo. Então é isso. Eu já escolhi aqui, então aqui pessoal vocês vão escolher o pique que você vai estar utilizando. É de suma importância vocês prestar atenção aqui, porque às vezes você escolhe um pique aqui e aí você vai aplicar depois um certo recurso, mas não está dando certo, então vocês vão ver porque se escolher o pique errado. Então vamos começar com o pique 16F628A, que é um pique bastante popular, muito legal esse pique. Vamos começar com ele então. Aqui pessoal, é onde a gente vai especificar a frequência que o oscilador vai trabalhar. Talvez você aí que não tenha conhecimento com eletrônica, nem sabe o que quer dizer esse negócio de oscilador. Então oscilador é o seguinte, todo processador precisa de um oscilador. Esse oscilador vai gerar uma série de pulsos, que esses pulsos então vai estar servindo para sincronizar os dados né, que vai circular na peça. Esse os dados nos barramentos, barramentos internos. Esses dados, eles têm que ser setados nos registradores e para que esses dados sejam setados, é preciso então ter um pulso de chaveamento né. Então esse pulso é chamado de clock né. E do inglês não dá uma ideia do que relógio. Vamos colocar aqui então 4MHz. Sabendo-se que os processadores da Microchip, eles dividem por 4 a frequência aqui do clock né. Então sabemos que esse processador vai trabalhar com o ciclo de máquina dele vai ser de 1MHz apenas. Mas já é uma boa velocidade. Depois que vocês configurou esse aqui pessoal, tudo tem que fazer clicar em next aqui ó. Aqui tá dizendo porque já tem um projetinho criado ali né, então vou clicar em sim. Tá perguntando se eu quero salvar, vou dizer que não. Aí vem para essa tela aqui, é claro que aquelas duas janelinhas que apareceu ali, no caso de vocês, se você estiver abrindo o projeto pela primeira vez, não vai aparecer. aqui você não precisa se preocupar com nada, não precisa adicionar nada, em caso você queira adicionar mais algum arquivo para o projeto, basta clicar em adicionar, então vocês vão estar adicionando. Mais para frente eu vou explicar melhor como que é feito isso, mas também tem outros meios que vocês podem estar adicionando também pessoal. Então basta clicar em next aqui. Nessa tela aqui pessoal, vocês vão estar incluindo todas as bibliotecas já contidas no micro Pascal né. Tem que ser que é muito importante porque você pode também tá marcando aqui, que ele não vai tá incluindo nenhuma no caso né. Só que você depois você pode tá incluindo à vontade. Eu sempre gosto de deixar todas inclusas, para poder facilitar né, adiantar mais. Vamos clicar aqui então em finalizar. Pronto. Então como vocês verem aqui ó, quando a gente abre um novo projeto, tudo que ele vem é desse jeito aqui. Detalhe pessoal, a gente tá com essa tela preta aqui, porque é só a questão de configuração. Isso aqui você pode colocar esse fundo aqui, branco, vermelho, azul, a letrinha, aí você configura tudo. Como é que eu configuro isso? É simples, você vem aqui, se não me engano aqui é em tools, e você pode também tá pressionando, se não me falha a memória, F12. Pressionando F12, você vai tá chamando então esse editor aqui, esse aqui onde tem as configurações. Eu gosto desse modelo aqui, você pode tá configurando esse modelo aqui ó. Aqui você já especifica o modelo já pré-configurado. Então aqui tem vários modelos, aí você coloca aí da sua escolha. Eu prefiro preto porque é melhor para minhas vistas, no meu caso né. Mas enfim, aí você deixa do jeito que você achar mais melhor para você aí. Aqui você pode tá configurando as cores individuais, por exemplo, esse azulzinho aqui ó, você pode tá mudando as cores. por exemplo, aqui vem palavras-chave, você vem aqui ó, cada um aqui, você, deixa eu clicar em salvar aqui, porque ele tá pedindo para aí um salvamento automático, que tá configurado aqui. Nesse, nesse configurador aqui, você configura isso também, pessoal, para salvar automáticos. Isso aqui é importante, porque às vezes você esquece de salvar, então ele vai salvando de tempo em tempo, ele vai salvando automático. Então aqui você escolhe aquele que você quer configurar ó, por exemplo, comente né, que é os comentários. Aqui, você nota que tá dessa mesma cor aqui ó, se quiser colocar o comentário em tudo em vermelho, aí você escolhe a cor que você quiser, porque fica com os seus comentários aqui né. Você vem aqui em custom, então aí você coloca em vermelho, e é isso. Agora os comentários ficam tudo em vermelho, então você especifica de jeito que te agrada mais aqui né. Então, eu vou deixar aqui em padrão aqui, porque eu gosto de deixar desse jeito que fica mais fácil. Mas é isso. Então, essa aqui é a cara do Micro Pascal. Você aí que já programa em... Em Micro C, você tá vendo que é praticamente igual, ou seja, a única coisa que muda é a linguagem de programação né. É a mesma coisa, não muda praticamente nada. Mesmo jeitinho. Então, é... Não tem muito o que explicar, ele tem aqui um recurso bastante interessante aqui pessoal, que você pode tá colocando um número aqui, por exemplo, em decimal, aqui ele já mostra em hexadecimal, aqui ele mostra em binário. Aqui você especifica se quer mostrar pra 16 bits, pra 8 bits, ou pra 32 bits. Isso é muito legal, porque você usa essa... Essa telinha de conversão aqui, pra às vezes você precisa aqui de fazer alguma coisa, então isso aqui ajuda bastante. E aqui nesse espaço aqui pessoal, onde vai mostrar o status da sua compilação né. Então, compilar aqui Ctrl F9, pra compilar. Então, compilou aqui, ele vai tá gerando então o arquivo .exe né. Vamos lá na pasta aqui, pra vocês verem. Deixa eu ir aqui na pasta, que tá aqui... É... O... O arquivo que a gente tá... Vamos aqui... Pronto. Então, aqui... A nota que tem vários arquivos aqui pessoal, gera um monte de arquivo. Então, o arquivo .exe né. Que é o que vai ser colocado lá no processador, ele aqui ó. Aula1.exe. Então, esse aqui que a gente grava no processador. Então, eu já pra adiantar pessoal, eu deixei aqui aberto já o Proteus. Que nesse... Nessa primeira aula, a gente vai fazer então esse LED aqui piscar. Né. É... A medida que a gente for desenvolvendo o curso, você que não entende de nada de programação, não fica preocupado. Poxa, mas eu... Como é que é aquilo? Como é que não é? Não precisa ficar preocupado, porque a gente vai explicando aos pouco. E você vai entendendo aos pouco. Então, não adianta eu querer explicar tudo aqui nessa primeira aula. Porque senão... Não... Não vai... É... Você não vai conseguir captar tudo. Então, a gente vai ministrando aos pouco. É... Aqui, é o seguinte. Nessa primeira parte aqui com... Já... E já... Deixo explicado aqui ó. Sessão de declaração né. Então, aqui... É onde você vai estar declarando as suas variáveis. Mas o que é variável? Variável nada mais é como o próprio nome já diz. Você vai especificar um nome e vai especificar o tipo dessa variável né. O tipo dessa variável é... Eu costumo chamar de variável como se fosse uma vasilha. Então... Quando você vai colocar um líquido... Sabemos que uma peneira... E... Um... Um... Um copo... Ou um canecão por exemplo... Todos os dois é uma vasilha né. Só experimenta colocar água na peneira. Para você que acontece. Então... A água não vai parar. Ou seja... Vai vazar tudo pelos furos da... 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 Da tela da peneira. Não é verdade? Mas se você colocar essa mesma água nesse canecão... Então... A água vai ficar. Então... Variável é a mesma coisa. Você tem que especificar... Dizer o nome dessa variável. Senão você vai chutar qualquer nome. É importante que você coloque o nome que você quiser. Mas desde que esse nome seja... É... Intuitivo. O que que é o nome intuitivo? Por exemplo... É... Você tem vários reservatórios na sua casa. E em um reservatório você coloca café. Em outro reservatório você coloca açúcar, arroz, feijão né. Então... Para ficar fácil... Imagine que esse reservatório fosse... Fosse todos iguais né. E não fosse transparente. Para você ver o produto que está dentro. Né. Então... Você precisaria de colocar um nome né. Uma tarjeta de cada reservatório. Com o nome do produto que está dentro. Então... O nome da variável é só isso. Você vai colocar o nome da variável. De acordo com aquilo que ela vai armazenar. Né. Então... Por exemplo... Uma variável que ela vai armazenar... Nome de pessoas. Então... É óbvio que você vai colocar o nome dessa variável. De nomes. Né. E assim por diante. Então... É... Tem muitas pessoas que vai... Declarar variável. E coloca... É... Nomes que não são intuitivo. Eu particularmente. Eu prefiro colocar... Meio que abreviando. Por exemplo... Porque... Quando você vai desenvolver um código. Uma vez... Eu mandei um trecho de um código para uma pessoa. Ele falou... Que o código era muito... Muito doido. Por causa que eu uso muita abreviação. Por exemplo... Se uma variável... Ela vai armazenar um conteúdo. E precisa de uma informação muito grande. Só na hora que eu declaro. Ela eu coloco... A variável com a sigla. Né. Por exemplo... Uma variável que vai armazenar... Nome de... Nomes de funcionário. Né. Então... Eu não vou colocar... Colocar uma variável com esse nome todo... De... Uma variável com um nome... Muito grande. Nomes de funcionário. Eu vou colocar... Nf. Né. E aí... Na frente... Eu coloco... Comentado... Que... Nf. Significa... Nomes... De funcionário. Dessa forma... Quando eu for fazer o código... Vai ficar assim... Bem pequeno o código. Né. Claro que... Para ler o código... Vai ficar um pouco mais difícil. Mas... Quando eu tiver dúvida... Uma sigla... Que que significa... Eu vou lá... Onde ela foi declarada... Lá... Eu sei... Que lá... Vai ter um comentário... Dizendo então... O que que ela significa. Aqui é o seguinte... Pessoal... Para vocês entenderem... Melhor... O Micro Pascal... É só vocês apertar... A tecla... F1... Você vai estar chamando... Então... A... Ajuda... Né. Então... Nesse índice... Aqui... Você digita... Por exemplo... Variável... Né. Aqui... Então... Você vai ter... Algumas variáveis... Né. Então... Aqui... Vai estar explicando... O que que é variável... Claro que está em inglês... Né... E... Justamente por isso... Que eu estou aqui... Fazendo esse curso... Para poder facilitar... Para vocês... Então... Como eu já falei... Na... Já dei alguns exemplos... Existe vários tipos... De variáveis... Por exemplo... Existe a variável... É... Word... Né... Se eu digitar... Word aqui... Apertar... Entre... Aqui... Já vai mostrar... Uma tela... Com vários tipos... De variável... Tem a variável... Bit... Que aqui... Já está dizendo... Ela armazena um único... Bit... Né... Ela pode ser... Zero... Ou... Tem a variável... Subit... Que ela também pode ser... Zero... Um... Né... Se não me falha a memória... É... Uma dessas duas variável... Aqui... É para variável... Para você testar... De bit a bit... Mais para frente... A gente vai esclarecer... Melhor sobre isso... Tem a variável... Byte... Né... Que essa variável... Byte... Ela compreende... De 8 bits... Né... Então... Na linguagem... Informática... Ou seja... É... Eletrônica... Digital... Se classifica... De bit... Bytes... Né... Kilobytes... Megabytes... Gigabytes... Terabytes... Então... Aí... Onde vai crescendo... O tamanho dessas variáveis... Então... Como vocês podem ver aqui... Byte... Ela... Ou... Char... Né... Ela se compreende... Em 8 bits... A variável... Byte... Ou Char... Ela vai de 0... A 255... Né... Por que 0... A 255... Ah... Mas... Por que... Não pode ser de 0... A 300... É sim... Pessoal... Porque... Como eu... Eu não sei... Se eu já falei... Mas... Lá dentro do processador... Ele não trabalha... Nem com hexadecimal... Antes de eu falar esse negócio... De hexadecimal... Binário... Ou que tal... Decimal... É preciso você entender... O que é isso... Porque... A gente... Que... Vai na escola... Estuda... Dificilmente os professores... E explica pra gente... O que é... É... Sistema de numeração... Com... Profundeza... Né... Então... Eles explicam... Sempre... Na maioria das vezes... Só... O decimal... Então... Pessoal... É o seguinte... Os sistemas de numeração... Existem vários... No caso... Do sistema de numeração... Usado em... Máquinas... Ou seja... Em processadores... É o sistema... Binário... Né... Só que... Tem... Binário... Tem... Octal... Tem... Hexadecimal... Tem... Decimal... Então... Na ordem crescente... É... Binário... Octal... Decimal... E... Existe até... Outros... Sistema de numeração... Que você... Mesmo... Pode estar criando... Né... Então... Por que... Então... Que... É... Oito bits... Vai de... Zero... A... 255... É... O máximo... É... 255... Por que... Com... Oito bits... Na numeração... Binária... Você consegue... Variar... 256... Possibilidades... Por isso... Vai de... Zero... A... 255... E... Como... Vocês... Vê... Aqui... Existe... Outras... Variáveis... Mais... Grande... Então... Eu... Não... Vou falar... Muito... Aqui... Dessas... Variáveis... Então... É... É... Isso... Pessoal... Como... Eu... Dizendo... Aqui... Declarando... Essas... Variáveis... Declaração... Como... Você... Sabe... É... A mesma coisa... De... Declarar... É... Não... Contabilidade... Declarar... Imposto de renda... Você... Vai... Está... Declarando... O... Tipo... De... o nome que você quer por assim dizer né já que eu usei o exemplo de vasilha então variada da vez é que é uma vasilha é onde você vai estar guardando alguma coisa né então existe a possibilidade de você declarar uma variável aqui em tempo de programação e também em tempo de execução que isso é uma coisa que a gente vai ver bem mais para frente né mas então é isso pessoal nessa parte aqui por que que tá dentro desse begin esse end que isso aqui porque aqui é onde vai o seu programa principal como o próprio nome já diz aqui ó então é o seguinte aqui você vai estar colocando os todo o seu código né aqui onde você vai estar chamando as suas proceduras suas funções né e também aqui onde você vai colocar algum loop infinito se fizer necessário porque se pode estar desenvolvendo um programa sem precisar de usar um loop infinito apenas com com interrupções mas é como eu disse ao decorrer do curso a gente vai esclarecendo cada item desse bom pessoal é o seguinte vamos começar com o mais básico de tudo que é na linguagem de programação é o se né que é do inglês é o if eu não vou nem colocar loop infinito aqui porque se eu colocar um loop infinito que eu vou ter que usar uma instrução já um pouco complexa para quem não não conhece então vou começar a fazer esse led piscar aqui de uma forma bem bem interessante ela vai piscar duas vezes esse led numa certa frequência na certa demora que a gente especificar e o interessante é isso pessoal aqui esses micro controladores eles diferem dos microprocessador porque o micro controlador ele é um ele é um tipo de circuito que ele já vem encapsular dele várias interfaces né ele tem um processador mas também tem várias interfaces e nesse caso aqui ele tem as interfaces que através dessas interfaces nós podemos aplicar códigos para nós especificar e especificar se nós queremos que um terminal desse seja entrada de sinal ou saída de sinal né e aqui nesse caso eu vou estar para ficar mais fácil para vocês eu vou usar um terminal esse terminal aqui ó e mais para frente eu vou explicar para vocês porque quando todos antes terminar aqui que é bem simples mesmo eu quero fazer esse curso para pessoas que está bem iniciando mesmo seja não tem noção nenhuma então o que você precisa saber que está iniciando é isso um processador seja um micro controlador você precisa especificar se o terminal você está usando vai ser entrada ou saída nesse caso aqui eu vou precisar que eu vou precisar aquele ser saída né então tem que dizer lá no código aqui pessoal aqui vocês não vão encontrar a numeração dos pinos viu isso é bem interessante dizer que vocês vão encontrar apenas essas informações aqui ó isso aqui vocês vão encontrar mas a numeração dos pinos vocês não vão encontrar então quando vocês ligar o terminal aqui no relé tem que fazer o led por qualquer coisa vocês queira tá acionando externamente do processador do controlador vocês tem que levar em consideração esse nome aqui ó então aqui tem rb0 barra int né então por quê porque esse pino aqui ele serve para duas coisas uma coisa barra segunda coisa então ele é uma saída digital né então ele é uma saída digital né ou entrada digital é chamada de IO né que é input e output né então é entrada ou saída mas também serve para interrupção ele serve para uma entrada de interrupção que nós vamos não vamos estar usando por agora agora mas quer usar somente uma saída digital aqui então nós vamos lá no código especificar que esse pino aqui rb0 nós queremos que ele seja saída como é que nós façamos isso muito simples pessoal aqui dentro nós vamos dizer que rb0 isso que é interessante rb0 aí nós coloca um control barra de espaço e coloca underline bits esse aqui ó esse aqui pessoal esse não vocês vão colocar esse aqui então o que que vai fazer a primeira coisa que ele vai fazer é deixa eu colocar aqui para ele começar apagado então rb0 underline bit atribui 0 ou seja eu tô dizendo aqui com essa instrução que ele vai apagar melhor dizendo pessoal não pode ser aqui tem que ser aqui dentro que aqui é só um setor de declaração e aí aqui eu tô dizendo que ele vai atribuir para 0 aí aqui ele vai atribuir atribuir pra 1 só que se eu colocar assim caso rb0 a deline bit atribui 1 o que que vai acontecer aqui pessoal o seguinte ele vai passar tão rápido aqui que não vai dar tempo de mais perceber então o que que eu vou fazer depois que eu apagar ele eu vou colocar um tempo né eu vou colocar aqui um retardo chamado de delay né delay né o pessoal fala vou colocar aqui um delay de milissegundo então sempre quando vocês digitar uma instrução se encontrar contra o barro de espaço que apareceu uma lista é com com aquela instrução para você estar digitando então fica mais fácil aqui eu vou colocar 500 milissegundos ou seja meio segundo né então aqui ele vai setar para 0 ele vai esperar meio segundo e vai setar para 1 então vamos ver vamos compilar aqui e vamos lá no 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 micro ou seja no proteus vamos carregar aqui o arquivo a gente clica aqui e vai aonde está a pasta e pega o arquivo que você lá onde você salvou e abrir dessa forma eu estou carregando aqui na simulação aquele código lá vamos clicar aqui então na simulação na simulação aqui da play na simulação para ver o que acontece não aconteceu nada e por que não aconteceu né porque eu não especifiquei para o processador que esse terminal vai ser uma saída e os processadores pessoal quando você não configura isso de padrão ele já vem configurado tudo para entrada então por que o led não acendeu porque está configurado como entrada esse aqui então o led stop aqui e eu tenho que configurar mais coisa né eu tenho que dizer aqui eu tenho que dizer aqui para o processador então aqui pessoal nós temos que especificar nós temos que especificar que aquele terminal lá ele vai ser saída como é que fazemos isso colocando tris dando contra o barra de espaço repara que apareceu vários vários tris aqui né então o qual que nós temos lá nós temos o o rb né então tem que ser o tris b aqui ó aqui ó aqui ó é o tris b zero então é isso aqui ó então tris b zero nós vamos dizer para dizer que é saída nós temos que colocar zero pessoal zero lembrar do o de output aí ele fica como saída vamos compilar de novo e vamos verificar se agora vai funcionar como vocês viram depois que eu especificei agora ele funcionou ele foi para zero esperou meio segundo e depois setou para nível alto né e aí onde acendeu o led por que ficou parado simplesmente porque eu não coloquei nenhum recurso para poder ele tá piscando vamos dar stop aqui e vamos vamos voltar aqui e é o seguinte pessoal agora vamos fazer aqui com que ele dá outras piscadas então vamos copiar aqui então o que que temos aqui pessoal quando ele entrar aqui o que que ele vai fazer ele vai configurar para saída aquele pino aqui ele vai se tiver em nível alto ele vai descer para nível baixo né zero volts vai esperar em zero volts meio segundo vai subir para nível alto vai esperar meio segundo vai descer para nível baixo vai esperar para meio segundo e vai subir para nível alto então ele vai dar duas piscadas né vamos compilar control F9 e vamos então no proteus fazer o teste viremos como vocês viram ele piscou duas vezes ou seja acendeu apagou e acendeu exatamente do jeitinho que nós configuramos lá no código então tá vendo pessoal isso é fantástico ou seja eu tô dizendo eu tô ordenando para peça fazer aquilo que eu quero que faça então se eu quero que faz mais coisa é só eu colocar aqui mais coisa então como vocês podem observar pessoal programar programar para pick é muito divertido por causa disso vamos criar aqui uma variável já que eu falei um pouco sobre variável vamos criar aqui uma variável a com bem simplesinha do tipo do tipo byte né vamos aqui vamos limpar essa variável detalhe pessoal lá no lá no micro se você fazia o seguinte você colocava o tipo para poder depois você dizer o nome da variável aqui no Pascal é diferente você coloca o nome da variável aí se digita dois pontos e na frente coloca o tipo e depois ponto e vírgula então essa é a diferença entre o micro C para o micro Pascal a atribuição do micro C ou seja na linguagem C nada mais é do que um simples igual né aqui não aqui você tem que acrescentar dois pontos igual então atribuir aqui é dois pontos igual então aqui vou colocar em A vou tô limpando a tô deixando em zero né então eu vou como eu disse eu ia falar sobre o loop loop não o o if né então vou criar uma condição aqui agora essa condição vai ser o seguinte se olha bem se A for igual repara que aqui pessoal é um nível bem alto igual é igual mesmo se A for igual a 2 então né isso aqui significa então faz alguma coisa né se eu vou fazer essa coisa que fazer só uma linha de corda não preciso criar cor um corpo se não eu preciso de criar um corpo aqui então é isso pessoal vamos criar aqui uma condição se eu colocar aqui ó repara que aqui eu atribui zero né agora eu vou aqui um pouco antes aqui eu vou atribuir em A o número 1 então o se é isso pessoal se eu tô perguntando se no inglês if né então a mesma coisa da gente dizer para o filho da gente meu filho vai lá no mercado se tiver açúcar você traz um quilo quilo se tiver sal você traz dois quilos então esse se é muitíssimo utilizado em programação porque é através desse esse se ou seja do if que você vai estar então é fazendo as perguntas né e através das perguntas que você vai estar desenvolvendo seu código então eu perguntei ali se a foi igual a dois então o o led aqui né eu vou pegar esse código aqui todinho e vou colocar aqui para indentar pessoal é a mesma coisa no micro se você seleciona tudo aperta ctrl shift e i para voltar você aperta ctrl shift e u cada vez que você aperta ctrl shift segura ctrl shift apertado e vai apertando e ele vai indentando um grupo de código e se você quer desindentar no caso né voltar para trás se aperta ctrl shift segura e vai apertando u se é muito importante você que está iniciando sempre lembrar ele está indentando né essa os seus códigos para ficar mais fácil de ler então veja bem aqui agora eu vou fazer com que ele ele fique bem mais rápido né dá uma piscada mais rápido então o que eu tô fazendo aqui só que agora pessoal eu quero que dá mais uma piscada e termina apagado né isso é interessante porque eu aqui especifico o que que vai ser então quero que termina apagado então será que ele vai terminar apagado ele vai terminar aceso pessoal porque por causa que ele vai passar por isso aqui vai piscar duas vezes uma vez melhor dizendo vai manter aceso porque então que ele não vai piscar as outras vezes rapidinho porque se a tiver em dois se a foi igual a dois mais a não tá igual a dois a tá igual a um porque eu acabei de atribuir 1 em a aqui, então é para vocês entenderem como é que funciona esse if aqui, ou seja, o se né, então vamos compilar aqui, o pessoal deu esse errinho aqui, mas é muito simples, esse errinho aqui é porque eu simplesmente esquecia de colocar uma palavra chave por nome de var aqui ó, então sempre quando você for declarar uma variável, antes de você começar a declarar, na seção de variável, você tem que colocar a palavra var, né, ou seja, a palavra chave var, então por isso que apresentou aquele errinho ali, vamos compilar novamente, pronto, agora não temos mais erro, então é isso pessoal, vamos agora então rodar aqui no proteus para ver o que vai acontecer, como vocês viram, não, não mudou nada né, por que que não mudou, é simples pessoal, não mudou simplesmente porque aqui ó, só vai entrar aqui dentro, se a foi igual a 2, agora como a está igual a 1, então eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se a foi igual a 1, né, e se eu colocar a foi igual a 0, vai entrar também não vai, porque aqui ela atribuiu 0, mas aqui ela voltou a atribuir 1, então não vai entrar, então é isso pessoal, vamos colocar aqui agora 1, vamos colocar aqui agora 1, vamos copilar novamente, e vamos testar no proteus, vamos ver o resultado, como vocês viram, agora funcionou, por que, porque agora, como vocês viram aqui, eu atribuí 1 em A, e, atribuí, e depois perguntei se A é igual a 1, lógico que A é igual a 1, então por isso que entrou. Então é isso pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui, e como eu disse, essas aulas vão ser ministradas aos poucos, né, de uma forma bem compassada, para que todos possam vir a entender, e desculpa a demora do vídeo, porque quando se trata de estudo de programação, é uma coisa meio demorada mesmo, mas então é isso pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a família de vocês, de muita saúde, muita paz, e você aí que não é inscrito no canal, que está acompanhando a gente também, queira se inscrever, para que assim você fique atualizado, e é como eu já disse, vai ter muitas coisas interessantes nesse canal, né, então é isso pessoal, que Deus abençoe a todos, e se Deus abençoar que tudo corra bem, eu creio que, muito em breve eu vou estar postando, a sequência desse curso, né, para que todas as pessoas, consigam estar aprendendo, o mais rápido possível, e se você tiver qualquer dúvida, dessa primeira aula, qualquer coisa, você pode estar postando um comentário aí, que a gente vai estar respondendo para vocês, a medida do possível, o mais rápido que a gente pode, né pessoal, então é isso, agradeço a todos vocês que estão comentando, e comentem pessoal, pode comentar bastante aí, porque, assim que vocês postam o comentário de vocês, eu procuro responder o mais rápido possível, mas então é isso, que Deus abençoe a todos, e então até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau. 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 Tchau.